Isn't it lovely, hold on Heart made of glass, my mind made of stone Isn't it lovely, hold on É que o plano é tipo black, sem cara conta e nem lembrou Então aperta o rack, já tá valendo Então paga pra ver, testa a minha ambição Mano, eu tô voando alto sem tirar meu pé do chão Sou mais do que você vê, além da sua percepção Vem diz onde você tava, nos meus tempos de aflição E hoje os bico me vê e diz, o croc é boizão Enquanto tu pensa isso, eu trampo, parte da razão Da quebrada pra mansão, 020 a 1 busão Vem Helena Marie, hoje eu vou pra Milão Fazer disso é fácil, difícil é fazer grana Nunca teve ação, por isso vive num drama Sete horas no estúdio, sete dias por semana Um sonho só acontece, quando é fora da cama Sim eu sei, sonhei cheio, sonhei e alcansei E quando cê vai entender, que se eu roubar Se rima a sua ia tá na merda igual você Tentei, mano avisei, pra cê tomar um KO é só eu dar um ok Deitei, já me blindei, e te divulgou, fui eu que levantei Ok, invejoso na maca, cresce o olho em todo mundo que se destaca T-rex fracking, até o meteoro do Luan Santana mata Inveja é uma praga, que se propaga Rima ruim, contratante não paga Sou trap star, rock star, debochado está Tô contando dinheiro na minha sala de estar Enquanto eles reclamam sem parar Porque no top eles nunca vão estar Te acerto tipo Legolas, Legolas Quero minha família bem, enquanto cê pensa nos like Três faixas cê nem tem, só preciso de uma vírgula A.k.a. Nike, o beat é uma beat Mas cê num trânsito, por isso não encaixa Tardinho, sem papo pra frustrar Tô sofrendo o meu hype, ficou falando sozinho Invado sua retina pra você entender Que falar sem saber, pode te levar pra bala HB20 que você pensa em roubar Tá com o copiloto pronto pra te rasgar na bala Atrante que MB, o valor da lealdade Meus que não tiveram não eram de verdade Eu com 20 anos dominando a cidade E o quanto cê faz isso por quase 40 de idade Se as uma fraca eu tanko, do game eu te arranco Gostou, colinho e os asco, mano me garanto Coral pra botar, eu nunca enchei o conta no banco Foco no trabalho, conceito do março branco Cê estende a mão, sem ingratidão Próximo time eu não escalo cruzão O foco é o cifrão Tô de feras em Milão, bitch Coral pra cima do crauque Coral pra cima do crauque, certo? Yeah, yeah E aí